Ah tá, apareceu. Apareceu agora. Apareceu, meu filho. Eu parei de filmar. Eu filmei. Olha ali, um pouquinho. Peraí, peraí, eu tô filmando, vai aparecer mais, eu vou ver, depois eu vou localizar. Toda a nossa voz vai aparecer aqui agora. É, já foram o Tomás pra frente, o Tomás pra cá e tal. Eles não ficam próximos ao barco, porque... Ó, nós estamos aguardando. Tá tentando pegar a filmagem? É, tentando. Aí é só uma edição. Aí você manda o Flávio jogar um golfinho aí na futebol. Vou jogar ali. Olha lá, olha lá. Vou jogar ali. Olha lá, olha lá. Pegou, Zé? Peguei. Pegou, Zé? Peguei. Eu acho que eu filmei, porque tava filmando. Eu junto, Zé, você pegou. Tá, tá o maior zoom aqui possível e eu acho que vai sair tudo aqui. Tá vendo duas cabeças ali na água? Vem pra lá. Eles são mais graçados. Tá filmando tudo aqui. Ah, eu consigo. E aí